Olá, hoje iremos contar a história de um cigano, chamado Arthur, um mestre da mágica, trabalhava em um circo, porém, ele roubava e enganava pessoas até que um dia, o prefeito recebeu a notícia, e a notícia é claro que espalhou-se, muito rápido, em um piscar de olhos, o prefeito resolveu apelar para a magia amaldiçoada, o bruxo lhe disse, ora ora, vejo que o senhor prefeito está precisando de uma mãozinha, posso ajudar, não cobro nada, diga-me quem, que eu amaldiçoou pelo resto da vida, o bruxo então, jogou a praga do fer da água, o alula mutante do inferno, o Arthur ficou doente, febre alta, visão embasada, dor de cabeça, foi aí que o Arthur, um menino muito descrente, não acreditava em magia, viu pela primeira vez, foi crescendo a cabeça, as pernas foram encolhendo, os olhos se separando, as unhas desaparecendo, o pescoço aumentando, a barriga encolhendo, os dedos foram esticando, e a pele mudou de cor, com a transformação completa, deu um grito e foi na reta, para bem longe de casa, pulou no mar poluído e em um piscar de olhos ele desapareceu, o povo ficou assustado pois juravam que no passado nunca viram nada igual, foi aí que então surgiu a lenda de um monstro roxo com a cara de tentáculo e corpo desproporcional, o famoso e terrível, forte, mas mortal, o nosso jazastur.